A agressão teria ocorrido no último sábado, dia 2, durante uma festa privada em um quarto de hotel em Las Vegas. A brasileira Lisiane Gutierrez afirma ter levado um soco do artista após ser pega tirando fotos com o celular. Por regra, os convidados das festinhas privadas têm que entregar o celular na entrada para que nada vaze. O cantor desmentiu a agressão e ainda chamou a brasileira de feia e velha para os padrões dele. Chris Brown, que você vê aí no clipe de Zero, tem histórico de violência contra a mulher. Em 2009, ele agrediu a então namorada, a cantora Rihanna.